Vamos fazer o seguinte, ó. Tem quantas pessoas, será, aqui dentro? Não, não vai bater nitrante. Não, não vou não, vou não. Vamos fazer o seguinte. Vamos invadir, ó. Vamos invadir a ADP, ó. Alguma favela que tem gente e fala que a gente quer ser recrutado. Eu vou falar que, tipo assim, que eu e minha família... Nossa, matei dois. Eu e minha família quer ser recrutado. Aí, por enquanto, eles vão pensar que só tem quatro pessoas. Aí, vocês saem tudo. Fechou, fechou? O jeito vai ter que ser na ADP ou na mecânica. Vamos na mecânica, vamos na mecânica. Ó, ó, vocês não saem do porta-mala. Repara o carro, repara o carro. Vocês não saem do porta-mala. Nossa, batei dois. Não, é só falar alguma coisa, amor. Opa, véi, beleza? Consegue dar um conserto aí, por favor? Calma aí, só deixa eu pedir pra rapaziada sair do carro aí. Ô, rapaziada, sai do carro aí pro mecânico consertar. Tip, tu pode reanimar o meu mecânico ali? Ih, não posso, não posso. Sai do carro aí, rapaziada. Passa aí, rapaziada. Passa aí, rapaziada. Pena, saiu vinte negros. Porra, negão. Ai. Ô, complicado, véi, complicado. Você é desumilte, cara, fica falando que eu sou ruim. Não, não. Só é pobre. Vi. Hum. Pra deixar de ser pobre, me dá um milhão. Não. Sabe o que você tem que fazer pra ganhar um milhão? O velho tá caduindo, o velho tá caduindo. O velho tá caduindo, o velho tá caduindo. Ah. Olha lá, olha lá. Ixi, ele tem duas namoradas, véi. Iiii. Ele tá com duas. Mentira, ela não mora. Ixi. Rapaziada, precisa de um... De um mec aí? Ô, eu... Tá mec, chefe? Tá mec? Ah, tá ligado, né, mano? Uhum. Ô, mas quando eu vou pescar, eu vou chamar você. Você quer levar a vara ou quer levar a minhoca? Mano, tipo assim, eu penso o seguinte, tá ligado? Aham. Você tá perguntando o que eu quero levar? Isso, isso. Ah. Mano, ó, se você quiser, mano, eu posso levar a minha minhoca, aí você pode pegar nela. Não, não. Eu acho melhor... Vou fazer o seguinte, eu vou levar a minha vara, você pega nela, fechou? I love you. Não, não, não. Peraí, então você quer levar a vara, então. Não. Eu levo a minha vara, tá entendendo? Pra você pegar. Tá entendendo? É isso. Então, eu levo a minha minhoca pra você pegar nela também. Não, 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 não quero não. Tô tranquilo. Você não quer não? Ah, mas vamos pescar junto qualquer dia. Não, tô saco. Ô, Bife. Oi. Busca mais uma amiga minha. Ixi, bom... Ixi. Ó o cowboy. Eu pago, cadê? Aí, ó, pobre paga, aí, ó. Pobre paga. Caramba. Não. Não, eu vou pegar outro ali do lado. Mano, olha o tanto de gente. Peraí, gente, vocês não podem olhar não, gente. Vocês não podem olhar não, gente. Fica lá dentro, lá. Fica lá dentro, lá, cara. Deixa eu fazer minha imersividade. Eu faço a sua imersividade. Qual que é o nome do negócio? Qual que é o nome do negócio? Gente, vai pra lá, gente. Ai, nossa, ainda bem que ele tava aqui. Nossa senhora, eu tô muito boi. Entra aí. Não. Entra aí. Ah, não, não é mala de novo não, mano. Vai tomar novo. Eu tô fora da bala, caralho. A favela venceu. Ah, porra. Eita. Ixi, acho que poder. Vai ter que disparar na outro. Vai ter que disparar na outro. Vai ter que disparar na outro. Não, não, explodiu o poço. Explodiu o poço, explodiu o peixe. Vai ter que disparar na outro. Vai ter que disparar na outro. Vai ter que disparar na outro. Mano, peraí, eu tive uma ideia melhor. Ah, não. Vem, rapaziada. Vem, rapaziada. Vem, rapaziada. Vem, rapaziada. Vem, rapaziada. Entra aí, entra aí. Vambora. Algemada Severina, viada. Como é que entra? Como é que entra? Não, cara. Pelo menos esse carro aqui dá pra ver, viada. Essa fuga, é isso aí que você vai mostrar a fuga? Sim, sim, sim. Vai, 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 vai. Volta um, volta um, volta um. Ó, Tipe, eu não esqueci. Ó, Tipe, eu não esqueci lá do PPP. Ih, não, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Eu juro por Deus. Peraí, 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 eu já sei, eu já sei. Moleque... Puxa a caixinha, mano. Quando a polícia mandar, eu decido que todo mundo desce, galera. Gustavo, Gustavo. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Cheia do jeito, tipo, ó. É a topa do Noel, é ótimo. Isso aí, Big Big. Eu falo pra ele, gente. Eu falo pra ele, gente. Eu falo pra todo mundo junto. Ixi! Eu falo, galera. Ô, criança. Ô, baixinho, baixinho. O que, Paula? Ô, Nesquik. É bonitinho, né, velho? É bonitinho demais. Ô, Tadinho, ô, Tadinho. Cara, cara. Ô, Nesquik. Calma aí, rapaziada, calma aí, rapaziada. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ó, ninguém sai, ninguém sai do carro, ninguém sai do carro. Vamos por calma, Mumu. Opa, rapaziada. Opa, beleza? E aí? Eu posso por calma, Mumu? Com a minha família aqui? Quer ver? Ô, familiar, cola aí. Tá porra, tá porra. Tá porra. O que é isso? Opa, tem como aí, Mumu? Só o básico, só o básico, só o básico. Bora. Se eu puder, depois eu vou a crata. Bora, bora, só o básico. Eu vou no soco, eu vou no soco. Bora matar os policiais no mundo. Bora matar os policiais no mundo. Bora, bora. Vamos lá, então. No soco, rapaziada. No soco. No soco. No soco. No soco. No soco. No soco. Tá porrada. Se a gente perder o soco, é ruim demais, velho. Se a gente perder no soco, eu posso mostrar a minha tática aqui. Tem balcão, civilino. Tem balcão, civilino. Tem balcão, civilino. Vai, vai, no soco, no soco. A tática da vitória. Vai, no soco, no soco. Você deita. Eita, caralho. Que isso, velho? Que isso, velho? Que isso, mas já lembra. Vou empurrar em você, vou empurrar em você, velho. Gente, vai, 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 vai. Nossa, tá me indo, vai, vai. Bora, rapaziada, no soco, no soco, no soco, no soco, vai. Vai, 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 vai. O policial, o policial. Pega tu não. What? Ai. Pega no tapete. Meu Deus. Eu sou refeio, eu sou refeio. Eu sou refeio. Ai, ai, eu não, mué. Eu não, mué. Não, não, eu sou refeio, eu sou refeio. É, gente, perdemos. Agora tem que dar guarda de todo mundo, velho. Entra aí, entra aí, rapaziada. Entra aí. Muito obrigado, seus policiais. Muito obrigado, seus policiais. Vambora. Vamos ver, onde que a gente pode ir, será? Ó, rouba um cachimbo, quando o policial chegar, tu levanta a mão. Vai, o pai também, velho. O velho tá aí também. Quando eu pedi pra descer, desce todo mundo, guiado. Beijo, beijo. Boa, boa, gostei. Vamos conversar. Vamos conversar. Um minuto, rapaziada, um minuto. Ô, Tires, pera aí, Tires, tem uma ideia. Ah. Deixa eu descer aqui, ó, tem uma ideia. Hum. Tacar fogo aqui, ó, que vai chamar a polícia. Não, não, tá, mas chama a polícia isso, eu acho que não chama não. Acho que não chama não, acho que não chama não. Chama não? Isso aqui chama. Nossa senhora. Fudeu, 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 fudeu. Cadê, cadê, oi? Bolívia, não. Não. Ah, não, né, deu pra onde? O cara tava com droga, eu levei ele pra frente. Aí, ô, coxinha, brocha, brocha, brocha. Não, 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 não. Não, 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 não. Bobo, bobão, bobão, bobinho. Vai, ô, careca. Pergunta pra ele onde acaba o shampoo que ele usa. Bife, tenta dar fuga, tenta dar fuga, hein. Eu tô tentando, tô tentando pra achar um policial pra dar fuga. Quer que eu dê fuga nesse trouxê aí, rapaziada? Dá fuga, dá fuga. Vai, dá fuga nesse brox. Quer que eu dê fuga nesse trouxê? Vai, fica aí. Dá fuga no brox. Zó, entra na mentira ele aí, rapaziada, entra na mentira ele aí. É, pega nada, pega nada. Caraca, aí xingou, aí xingou, 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 xingou meio do pesado. Dá fuga igual tu posta nos teus vídeos lá que eu sou inspirado, aí eu sou fuga assim. Tá expirado, mano? É, tu pagou de piroca. Vai, ô, peraí, 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 ô Wesley, ô Wesley, ô Wesley, canta uma música aí pra fuga então, canta uma música. Tá bom, não, não, não. Tá, então alguém canta uma música aí, alguém canta uma música? Não, cara, não quero. Tá bom, olha aí, otário, traz... Deixa ele. Pronto. Xingou, xingou, xingou. Xingou, xingou, xingou... Xingou, 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 xingou. Xingou, 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 xingou. Se Deus fez, é porque cabe, gente. Oh, oh yeah. Oh yeah. Oh, oh, peraí, 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 peraí. Opa aqui. Eu sei que tem gente do Vanilla. Eu sei que tem gente do Vanilla. Fica quieto, fica quieto. Opa! E aí, e aí? Opa, beleza? Então eu queria saber se tem como recrutar eu e minha família aqui na coisa? É pouca pessoa. É pouca pessoa, por favor aí, ó. Não, calma aí, é pouca. É pouca, é pouca. Coisa boba, coisa boba, rapaziada. Mas é aí, ó, é pouquinho. É, eu acho que isso aí não vai dar não, mano. Não vai? Fechou então. Isso aí, rapaziada. Não dou. Eu também duvido, eu também duvido. Não dou, não dou. Calma, 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 calma. Vamos arranjar treta, vamos arranjar treta, rapaziada. E aí, parça, para de bater em mim aí, viu, Zika? O negócio vai ficar azul para você, hein? Hein? Encostou sim, ó. Você fica esperto aí, hein? Ué... Você tá rosnando? Tá rosnando? Tá rosnando? Tá rosnando? Tá rosnando? Tá rosnando? Acho bom, acho bom mesmo. Acho bom você ficar de boa aí, viu? Estão aqui na lojinha da barragem. Ah, você vai chamar os seus? Rapaziada, ele tá chamando os caras aí, ó. Pode vir. Tá chamando o que, irmão? Bora, bora meter a porrada. Ah não, mano. Entra na mala, entra na mala. Entra na mala, entra na mala, o de azul aqui. Entra na mala na mala, o azul. Entra na mala, entra na mala, rapaziada. Tem que entrar aqui para aparecer aqui, ó. Os caras vão pensar que ele tá só... Não, 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 entra... É pra pensar que eu tô sozinho, pra pensar que eu tô sozinho. Ô, Tiff, é atrás da barragem. Atrás da barragem? É. Vou chamar ele do lado direito ou lado esquerdo, será? Na parte de trás lá, pô. Nossa, essa aqui vai ser a maior vigarice. Eu falei que só tá dois, ele falou que se tiver dois dá pra liberar. Fechou, fechou. Ô, Tiff. Porta na mala, porta na mala, porta na mala. Entra, gato. Olha só, ela tá sorteira, mulher. Eu tô sozinho. Ela tá, ela tá, ela tá. É, acho que é isso, uai. Pô, você quer casar comigo? Namora comigo que você não faz a fome. De dia, suco de linguiça, de noite e feijão. Não, não, não. Olha aqui, afora. A minha e a tua. Caralho. Aí, mulher, eu comprei um trailer e fiquei puto porque não tinha sabor da tua boca. Nossa, engraçadão isso, biado. Eita porra. Não, não, não. Chupa trailers, não. Seu dentista, uai. Então me dá tua boca. Oi. Caralho. Pera aí, pera aí. Dona Moça, qual que é teu nome? Ela é dentista, ô. Não, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Não, pera aí. Calma aí, velho, calma aí. Dona Moça, qual que é teu nome, Dona Moça? Ela é dentista e tem o AKB20. Cala a boca, velho, porra. Tá tomando o cu, velho. O cara estragando piada, velho. Cala, cala, cala. Cala, cala, cala. Qual teu nome? Qual teu nome? Tá aí. Tá aí? É, tá aí, só tá aí. Meu Deus do céu. Olha o caputa speed. Tá aí. Bom piloto. Relaxa, rapaziada, tudo nosso. Ótimo teu, ótimo teu. Dá uma dentista então cuida da minha barriga? Eu eu tenho que só chato, dizer que eu chamo. Ô oееay... A porta caira. Aí. Eu tô sentindo uma dor no meu pé, não pode ser. Cara, tem que ir no ortopedista, né gato? Ou pode ser o pé mesmo, mulher. Será que eu não tô com cáries na unha? No seu pé? Na unha. Caraca, eu tô de ser um fã do cara e não tem um TikTok dele, é foda. Agora eu vou te perguntar, agora eu vou te perguntar, mulher. Eu beber água gelada e doer meu dente é o quê? Sensibilidade. Então eu vou ter que diminuir a sensibilidade. Depende, tem várias causas. Eu uso 800, né. Eu vou diminuir os de ferida, meu dente. Vai ter que diminuir, meu irmão. Mas pode ser o quê? Sensibilidade ou o que mais? Ah, pode ser sensibilidade por causa de retração de pau, pode ser caro. Vai, vai, tá pensando que é brincadeira? Pode ser também? Oi? Não tô te avendo se tá muito baixinho. Eu tô baixinho? Deixa eu ver aqui. E agora, melhorou? Melhorou, melhorou. Deixa eu... Mano, não tem ninguém nessa favela aqui não, hein. Os caras também tem um louco pra tu, hein, véi. A gente tá aqui, irmão. A gente tá aqui, acho que no lugar certo já. É então, mas vocês estão perto da garagem de vocês aí... Pai, gol atifes! Piloto pra chegar na... Tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Ai, fica assim, cofadera. Pai! Ó, cê só sai quando eu gritar, eu vou dizer... Eu vou dizer... Aí cê sai, tá? Tá. Eu vou dizer... Só pra gente saber? Mas não sai não, peraí. Calma aí, calma aí. Pra eu gritar, ó, cê sai, tá? Grito sem fala, trezeiro. Salve, meu cupincha. Colé da mão, meu cupincha. Ai, é os gorilhas, né, pai? Ai, eu não quero comprar cenzão cada um aí. Só que o bagulho é o seguinte, irmão. Primeiramente aqui, ó... Tu tem arma na nossa tua mãozinha aí? Por quê? Eu tô perguntando, irmão. Tu vai me responder ou não vai? Eu vou revistar você. Não vai me revistar porra nenhuma, irmão. Se tu revistar, vai tomar uma porrada. Vou te matar, irmão. Não, tem. Vai me revistar? Ho, ho, ho. Tem uma arma só armada. Ô, irmão, o bagulho é o seguinte. Ou tu vai aceitar o que a gente vai falar, ou tu vai ser... Descer... Ó, faz uma dancinha pra nós aí. Faz uma dancinha pra nós aí. Dança aí, irmão. Vai, tiozão. Dança aí. Dança, tio. Dança, tio. Dança, meu pássaro. Dança. Ah, entendi, entendi. Agora fala assim... Ai, ele é muito apelão. Agora fala assim, ó... Cleitão Xepa dominou a favela. Vai? Não vou ter que chamar minha família aqui, hein? Se não, vou ter que gritar, irmão. Se eu gritar... O bagulho vai ficar quente. É isso aí. O Cleitão Xepa é o dono disso aqui. Agora eu quero que você dê um abraço em toda a minha família. Pode ser? Agora eu vou ter que dar um abraço em todo mundo. Agora eu quero abraço. Abraço! 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 Eee! Alegria! Abraço! Abraço! Eee! 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 Abraço! Sem agressão... Sem agressão! Abraço é alguém, viu? Abraço é alguém! Sem agressão! Vambora! Muito obrigado, viu, seu moço! Guau! Eee! Exato! Eee! Eee! Exato! Eee! 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 Tchau, tchau.